Olá, gente! Sejam bem-vindos! Como é que vocês estão? No vlog de hoje eu quero dividir com vocês um pouco de como eu vou fazer um almocinho completo em mais ou menos meia hora. Na verdade, aqui em casa vai ser meio que um jantar cedo, porque a gente tá em avant-cloque aqui na Holanda, né? Toca de recolher. Recebi a minha irmã e meu cunhado pra almoçar com a gente um pouco mais tarde, mas também não em horário de jantar, porque eles precisam ir pra casa cedo. E o objetivo aqui é dividir com vocês como dá pra fazer um almocinho completo de entradinha, prato principal e sobremesa em menos de 30 minutos e usando ingredientes brasileiros, né? Pra quem é novo aqui no canal e não sabe, eu moro na Holanda. Então sempre que a gente quer fazer uma coisa especial, a gente tenta fazer uma feijoada, uma moqueca, uma comidinha brasileira. E hoje eu vou fazer de entrada alguns snacks fritos de prato principal. Vou fazer um prato único, porque eu não preciso fazer um monte de coisa, nem a galera ficar se servindo um prato único. Vou fazer um fricassê de milho. Ai, que delícia! E sobremesa, gente, um pudim de doce de leite, feito em 10 minutos na panela de pressão elétrica. Então já chega deixando aquele like do amor, se inscreve no canal se você é novo por aqui e vambora, que hoje o vlog é de comidinha, mas também tem dica boa pra vocês. Gente, o nosso vídeo de hoje é um oferecimento em Pori Brasil, meu supermercado online brasileiro aqui na Holanda. Eu vou deixar todos os links no box da descrição. E os ingredientes que a gente vai usar nas receitinhas de hoje aqui do nosso almoço brasileiro, feito rapidinho, são lá da Empori Brasil. Vocês vão poder ver um pouquinho do que você pode encontrar lá. Mas também tô deixando aqui na tela o Instagram, o site deles, pra vocês conhecerem mais o que eles vendem. Eles enviam pra vários países da Europa. E aqui na Holanda eles têm o Delivery Express, que você pedindo de segunda a quinta, até as 10 da manhã, você consegue receber no mesmo dia, inclusive, produtos congelados. Eu vou começar com a sobremesa, que é um pudim de doce de leite. Eu já fiz vídeos aqui no canal mostrando como eu faço pudins em 10 minutos, usando a minha panela elétrica de pressão, né? E hoje, ao invés de fazer um pudim normal, eu vou fazer um pudim de doce de leite com o leite condensado cozido da Nestlé, que vende lá na Empori Brasil. Você pode tanto cozinhar a lata de leite condensado na panela de pressão, mas você também pode comprar o leite condensado já cozido, assim, ó. E dá pra fazer um pudim de doce de leite, ó. Maravilhoso! Bom, gente, é bem simples. Você vai bater no liquidificador uma lata de leite condensado cozido, mais ou menos 395 gramas. Essa é a mesma medida de leite. E três ovos. Basta no liquidificador e vamos fazer o caramelo. O caramelo a gente vai fazer normal, de pudim normal. Uma xícara de açúcar derretido na panela. Mexe de vez em quando pra ele se homogenizar. E é só isso. Depois é só despejar o caramelo na forma de pudim, de preferência uma forma pequena pra caber na panela elétrica, né? E em seguida, a massa do pudim. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa panela elétrica. Pra quem tiver curiosidade, eu vou deixar o link aqui no box da descrição. Mas normalmente eu coloco uma rodelinha de limão pra prevenir que a forma não escureça. Um pouquinho de água pra deixar em banho-maria. Não precisa ser muito, como se fosse no forno não, tá? Acho que meio copo, mais ou menos, de água. Já dá pra colocar o pudim ali. Fechar! Fechar a válvulazinha de pressão, né? E colocar no modo manual 10 minutos. Ele vai demorar um pouquinho até pegar a pressão em seguida, conta 10 minutos e o pudim tá prontíssimo. Pra desinformar o pudim, você espera ele esfriar um pouquinho, tá? Não desinforma que a gente, nossa, vai acontecer um pouquinho do que aconteceu aí no meu. Ele quebrou um pouquinho em cima, mas olha. Eu sei que o visual não ficou tão perfeito, mas eu tenho certeza que ele tá delicioso. Porque não é a primeira vez que eu faço esse pudim em doce de leite. E fica muito bom. É pra quem gosta de pudim bem docinho mesmo. Nossa, fica uma delícia. Pronto, gente. Agora eu coloquei o pudim pra gelar por algumas horinhas. E eu vou preparar o prato principal. Como é que pode? Fiz uma sobremesa em 15 minutos, vai. Não foi 10 porque eu tinha que pegar pressão, mas em 15 minutos eu fiz o pudim de doce de leite. E agora eu vou pro prato principal, que é um fricassê. Vambora, eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou colocar em uma frigideira um fiozinho generoso de azeite. Vamos colocar a cebola pra dourar. E alho. Gente, é só acrescentar, ó. O frango cortado em cubinhos. Eu tenho aqui 600 gramas. E vamos deixar ele torrar um pouquinho. Gente, uma dica sobre fazer frango, eu até aprendi no Instagram aí, de dona de casa. Nem me lembro agora onde foi. Mas o legal é a gente não ficar mexendo muito, porque o frango solta água, né? E também pode ser que ele não cozinhe todo, todo igual, né? Então o ideal é que a gente deixe ele torrar de um lado e depois virar e torrar do outro lado. E depois, quando for temperar, aí é que a gente mexe. Prontinho, gente. Viramos o frango, agora vamos temperar, né? Agosto. Eu tô colocando aqui sal, pimenta do reino, pouquinho de páprica. E um cheirinho verde. Bom, gente, depois que o frango já estiver prontinho, a gente vai fazer o creme de milho, que é bem simples. Eu vou colocar aqui 300 gramas de milho. Aqui tá lavadinho, tá? Milho verdinho latado, mas está lavadinho. Uma latinha de creme de leite. 170 gramas. E duas colheres de sopa bem caprichadas de requeijão cremoso. Então o que eu vou fazer aqui agora é colocar um pouquinho de leite só pra ajudar a bater. Se você quiser, é opcional também, tá? Colocar um pouquinho de orégano por cima. Fica muito bom. Vou fazer salgadinhos fritos, então eu tava pensando em como servir. E aí eu vou fazer o seguinte, colocar uma cestinha assim, ó, que lembra uma cestinha de fritura. Vocês sabem, né? A gente sem poder sair de casa agora, eu tudo invento tentar trazer um pouco de restaurante pra casa. Então eu vou fazer dois pratinhos assim, ó. Porque aí a gente pode ir se servindo. Enquanto o fricassê tá no forno, a gente vai comendo os salgadinhos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E os links também na EmporioBrasil.nl, que é o supermercado brasileiro online que tem aqui na Holanda. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.